Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. E antes de começar, gostaria de agradecer aqui ao Cristiano, que esteve aqui na semana passada me substituindo. Estive um probleminha aí, mas tudo resolvido. E estamos hoje voltando ao nosso trabalho com o nosso agradecimento ao Cristiano e aos amigos que estiveram aqui com o Cristiano. Obrigado pela participação de todos vocês. E no nosso programa, como você já sabe, é ao vivo, é participativo, é interativo. Então, eu preciso, nós precisamos contar com a sua participação. E você pode participar conosco por diversas maneiras. Pelo nosso telefone fixo, nosso velho telefone fixo, 3386-1400. A Sheila já está aguardando lá a sua ligação. Pelo nosso aplicativo do WhatsApp aqui da Rádio Rio de Janeiro, que é 984-86-7633. E pelo Facebook oficial da rádio, você participa ao vivo. E por todas as nossas redes sociais. Por todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim. Em todas as redes. Você pode participar conosco. Pode, e eu diria, deve, porque senão o programa acaba. Se você não participar, o programa acaba. E nós precisamos de você para fazer o programa e para manter a rádio no ar. Felizmente, nós temos tantas perguntas que não conseguimos responder todas numa mesma semana. Já aventamos a hipótese de aumentar o tempo, de fazer mais um programa semanalmente. Mas, por enquanto, ainda não conseguimos ajeitar isso. Então, isso está em estudo. Por isso, nós vamos pedir desculpas por não responder todos, no mesmo dia. Mas, garantindo que responderemos todas as questões, mesmo que na semana seguinte. Ou, se for o caso, nas semanas seguintes. Por isso, como dissemos, pedimos desculpas a vocês. Mas, não podemos falar muito, porque perdemos muito tempo. Então, vamos começar respondendo os nossos ouvintes de perguntas que ficaram aqui das semanas anteriores. E vou começar aqui pelo Antônio de Pádua. Quem está no Facebook já nos viu, Antônio de Pádua e o Djalma Santos, participando conosco aqui do nosso programa Hoje ao Viu. Então, Antônio, responda, por favor, aqui a Daniele Valencia, lá da Espanha. Daniele Valencia, não. Daniele de Valencia, Espanha. Ela diz... Uma sensitiva famosa, diz que esse mês de agosto, terão seis planetas retrógrados. Que eu não sei nem o que é isso, tá, Daniele? Atrasados. Sim, retrógrados atrasados, mas não sei o que é, né? O que seria um planeta atrasado, né? E junto ao planeta Terra. Isso será ruim? Pergunta ela. E ela pediu para lermos os Salmos 66 e 90, durante todo esse mês. Isso procede para a doutrina espírita, Antônio? Posso dar uma resposta simples? Simples. Não. Não. A resposta simples é essa, não. Olha só, não é boa. Aqui está assim, uma sensitiva famosa. Aí quando uma pessoa é sensitiva, mas começa a fazer afirmações baseadas em movimentos de planetas ou algum tipo de astro, ela já passa a falar da astrologia. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a astrologia não é uma ciência comprovada. Você vai dizer, ah, mas muitas vezes eles acertam, mas ninguém fala na hora que eles erram. Entende? Eu falo isso porque eu sou geminiano. Eu costumo consultar meu horóscopo, mas com o pé atrás, na verdade. Então, eu não daria muito crédito a esse tipo de afirmação, com certeza. Um saludo para ti. Um saludo, Daniela. Lembrando que ler os salmos 66, 90 ou todos os salmos, sempre é bom. Agora, não para afastar planetas, né? Ou não para afastar males, planetas, principalmente. Esse não seria o caso. Tá bom? Djalma, a nossa amiga Márcia de Olaria. Ela disse, não estou nada feliz. Estou desempregada, com dívidas e sem condições de pagar. Alguém pode ser feliz assim? Pergunta lá a nossa amiga Márcia de Olaria. Olha, minha querida Márcia de Olaria. Você não pode perder as esperanças. Com absoluta certeza, não. Você precisa continuar a ser feliz. Antes de deitar, faça a sua oração, agradecendo a Deus a oportunidade de estar com a saúde. Às vezes você está desempregado, mas está com saúde. Está respirando, está se alimentando bem. Os órgãos estão funcionando com normalidade. Isso já é um avanço muito grande. O emprego é a consequência. Agora, você precisa se esforçar para arranjar um emprego. Quer dizer, vá atrás do seu destino. Levanta cedo, procura os anúncios, vá até o anúncio, se prepara. Se for um caso de fazer provas, apresente um estado bom. Até a roupa influi nisso. Coloca uma roupa adequada e procura se relacionar com as pessoas. E o emprego vem depois. Tem uma frase de Paulo que eu gosto muito. Busca com zelo e carinho as melhores coisas. E Deus nos mostrará coisas mais excelentes. Essas coisas mais excelentes é o seu emprego. Vai chegar uma hora que você vai conseguir esse emprego. Mas há necessidade de um esforço e de paciência. Às vezes não tendo paciência para esperar. E Deus não tem pressa. Ô Márcia, já que o João falou em Paulo, eu me lembrei aqui da carta que ele escreve aos testes alunicenses. Quando ele diz, dai graças por tudo. Exatamente. Inclusive, Márcia, aí pelo desemprego. Pela dificuldade, pelas dificuldades, também merecem graças. Tá bom? Um abraço para você. E mandar um abraço aqui também, Marília Costa Santos. Lá de São João de Miriti. Marília, o Djalma está mandando aqui um grande abraço para você. Que você tenha bastante saúde, bastante otimismo, bastante coragem e fé para superar todas as dificuldades que aparecerem, se aparecerem. Tá bom, Marília? Um abraço para você. Antônio, a Eliana Cavalcante, agora não sei se é Eliana Cavalcante ou se é do bairro de Cavalcante. A gente fica aqui. É o bairro. Aqui parece ser o bairro de Cavalcante. Ela diz, a minha dúvida é que eu gostaria de saber é que meu pai desencarnou há 27 anos e sempre coloco o nome dele na prece para ver se consigo uma psicografia. Até hoje, não recebi nenhuma. Sei que o telefone toca de lá para cá. Nesse caso, é ele que não quer se comunicar ou ainda não é permitida a comunicação? Veja bem, Eliana. Pode ser com vários motivos, mas com certeza o primeiro deste aí não é. acredito que seja o seu pai que não queira se comunicar. Isso realmente eu descarto totalmente. Agora, quanto à comunicação não ser permitida, tem sentido. Agora, você tem que tentar saber por que que não é permitido, não é verdade? Não adianta dizer você, ah, não é permitido. Eu vou dar a você o meu exemplo. O meu pai morreu há 70 anos. Nos três últimos anos de vida dele, ele ficou em casa doente, minha mãe dizia que ele tomou um curso intensivo de espiritismo. Porque quando ele veio da guerra para cá, ele não tinha como usar espiritismo na guerra. Então, quando ele veio para cá, veio já com problema de saúde, ficou em casa, então ficou lá aprendendo espiritismo. Então, quando ele desencarnou, possivelmente, ele tinha boa noção do que encontrar no outro lado espiritual. Então, o que que acontece? Eu nunca recebi nenhuma comunicação do meu pai, nem minha mãe também não. Nunca. Agora, por quê? Há motivos com certeza. Agora, longe de nós querer saber quais são os motivos. Mas tenha certeza absurda de uma coisa. é para o seu bem e para o bem do seu pai. Como foi para o meu bem, o bem da minha mãe e o bem do meu pai, não havia essa comunicação. Não sei o que a gente faria com esse tipo de comunicação. De repente, a gente ia interpretar errado. Talvez o nosso caminho não fosse esse que nós tivemos. Então, fique tranquila. Tenha fé em Deus. Porque as coisas só acontecem a nosso favor. Não há nada que aconteça que seja contra nós. Pode ficar tranquila. Helena, continue orando pelo seu pai. Isso sim. Você pode ajudar. E quando o elefante tiver que tocar, ele vai tocar. Tá bom? Um grande abraço para você. O Valdir, lá de Niterói, pergunta aqui sobre lugares assombrados. Por que os espíritos assombram esses locais? O Valdir, no livro dos espíritos, na questão 100 e seguintes, Kardec coloca lá a hierarquia dos espíritos. E ele coloca lá, né? Dos espíritos puros aos espíritos brincalhões, galhofeiros. E muitos desses espíritos estão nesses locais para brincar com os encarnados, para assustá-los, para fazer graça, para fazer troça, né? Como diz, está escrito lá no livro dos espíritos, né? Fazer gracinha. Ou muitos para assustar mesmo pessoas. São espíritos com determinado grau ainda de maldade. Mas, a exemplo do que o Antônio falou anteriormente, não devemos dar muito ibope para esses companheiros. Nós podemos e devemos orar por eles. Isso sim. Mas, ficar preocupado se aquele lugar é mal assombrado, se aquela casa é mal assombrada, se aquilo é mal assombrado, não ajuda nada, tá, Valdir? Vamos orar por esses companheiros. Isso sim. Por esses e por todos aqueles que ainda estão nesse estado de situação. Sim, Antônio? Já que eu estava lembrando aqui do passado, lembrei do meu pai, da minha mãe, vou lembrar da minha avó. Ela dizia, assombração sabe para quem aparece. É isso. Assombração sabe para quem aparece, né? Não aparece para todo mundo. Eu vou falar isso rapidinho. Muitos não conseguem sair do local. Foram assassinados ali, estão ali impregnados por aqueles fluidos. Ainda não conseguiram, né? Não conseguiram ainda sair. Isso. Por falar nisso, não tem nada a ver aqui, mas é você, Djalma. Responde aqui a Rosângela, lá do Rio Comprido. Gostaria de saber quais as consequências espirituais para o Brasil com a liberação, se for o caso, do aborto, da droga, da discriminação da droga, descriminalização da droga. Quais seriam as consequências em termos espirituais para o país? As consequências podem ser ruins, mas de qualquer maneira haverá um avanço. Porque nós aprendemos mais com a dor, com o sofrimento do que com as coisas boas. Então haverá muito sofrimento, com absoluta certeza, mas ganharemos assim uma tecnologia maior, mais avançada. Porque as pessoas vão se conscientizar, depois de um certo tempo, que escolheram errado. As nossas coisas não são sempre certas, não, pelo fato da maioria de um país, de uma cidade, escolher, se dar a grande maioria, não quer dizer a unanimidade. A unanimidade nunca pode ser considerada como sendo uma coisa certa. Ela pode ser errada. Pode ser burra, como se diz na gíria. Nelson Rodrigues. Pode ser burra. Então o que ocorre é o seguinte, eu não acredito sinceramente que o Brasil aprova o aborto. Não consigo entender isso. Eu postei até um quadro do Chico, em que ele diz o seguinte, que o amor livre fala sobre o aborto, o seguinte, não é amor. Não é amor, com certeza não é amor. Porque você fere a dignidade da mulher, fere a dignidade do ente que é indefeso e que é atacado na sua estrutura íntima. Então existe, quase todos os autores dizem isso. E o aborto é unanimidade nas religiões, sabe? Toda religião condena. Se tem unanimidade, é sobre o aborto. Nenhuma religião, até agora, aprovou o aborto. Então, é uma coisa ruim. Se eu for dar um complemento sobre isso, é o seguinte, é claro que eu sou contra o aborto, não quero que aprovem lei nenhuma a favor disso. Mas eu não fico muito preocupado que se vier a ser aprovado. Por quê? É a maneira que há de nós, sociedade, mostrarmos que deixaremos de praticar o mal, mesmo sendo ele permitido. Porque não é muita vantagem deixar de praticar o mal quando ele é proibido ou até punido. Então, talvez seja um avanço, como está dizendo, nós precisamos passar por um avanço. Deixarmos de criar essas coisas ruins quando temos liberdade para fazê-las. Perfeito. Então, responde aqui para o nosso amigo que não deixou o nome, nem bairro, mas quer manter o anonimato aqui. Porque em pleno século XXI, os homens continuam humilhando as mulheres e até matando-as. A doutrina espírita pode explicar isso? A doutrina espírita não é que vai dar uma explicação, mas ela nos dá subsídios para que a gente monte um raciocínio em cima disso. Você está falando do século XXI. Se você fizesse essa pergunta no século XII, como é que seria a resposta? Você acha que você nem ia fazer essa pergunta? Que era uma coisa tão natural, se matasse, não só as mulheres, mas se mataram uns aos outros, que não haveria espanto. No século XXI, você já está impressionado porque os homens ainda fazem esse tipo de coisa. Coisa que era muito comum, ninguém ia se espantar há uns séculos para trás. Agora imagina quando você fizer essa pergunta no século XXII, ou no XXIII, ou no XXIV. Vão se espantar para você fazer essa pergunta, porque ninguém mais vai fazer isso, com certeza. Já teremos evoluído bastante para isso. Então a doutrina espírita nos dá isso. Não é uma explicação, nos dá uma certeza de que as coisas acontecem lentamente, mas sempre com progresso moral ou intelectual. Eu queria só lembrar que o jornal da nossa Rádio Rio de Janeiro, o grande jornal, deu agora uma entrevista, eu estava ouvindo aqui antes, começou o programa, não sei se você ouviu aqui, a ministra Carmelho dizendo o seguinte, que isso é praticamente impraticável, e demonstrou que o poder está com as mulheres. O presidente do Supremo Tribunal, uma mulher. Da Procuradoria, uma mulher. Do Tribunal Superior Eleitoral também, agora entrou uma mulher. Da Justiça, são seis mulheres no comando judiciário do país. Nós vamos mudar. Vamos mudar. Vamos mudar isso. E lembrando aqui para o nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte, que o que a doutrina espírita, dentro da lógica da doutrina espírita, nós sempre ressaltamos aqui, é que só mata aquele espírito ainda, com grandes débitos, com grandes atrasos morais, atrasos espirituais. Porque um espírito já esclarecido, ele não mata nem homem, nem mulher. E os mais esclarecidos mesmo, nem animal. Não mata nada. Não mata ninguém. Nós ainda matamos, porque somos ainda espíritos com bastante imperfeição. Tá bom? Um grande abraço para você aí, pela sua participação. Joma, a Ivone, lá do Camorim. Camorim é lá em Jacarepaguá, né? Gostaria que me explicassem sobre anjo da guarda, mentor, guia, protetor. O que é essa... O que são esses dizeres, essas pessoas, esses seres? O que são isso? Como é que funciona isso? Olha, primeiro, as denominações aí são únicas, né? Responde a uma única. Anjo da guarda, anjo da protetor, mentor. É tudo a mesma coisa. E, de um modo geral, são espíritos ou designados ou voluntários para proteger determinada pessoa. Isso é uma realidade. Eu tenho aqui, não vou contar, porque não tem tempo, mas eu tenho um livro de histórias da vida eterna que eu conto duas histórias de anjos protetor. E nós temos uma história bíblica interessante, que um anjo da guarda, um agênero, ficou durante um mês protegendo um general. Então, isso é uma realidade. Então, o que ocorre é o seguinte. É que esse espírito protetor não tem a obrigatoriedade de ser um espírito iluminado, não é, Manuel? É um espírito um pouco mais evoluído, mas muito amoroso, que tem uma afetividade muito forte, uma identificação muito forte, seja familiar, seja consanguíno, seja espiritual, com o protegido. Então, é muito bom. E eles ficam conosco até o ano da nossa morte, e nos acompanham. E quando estamos bem, eles ficam felizes, e quando estamos mal, eles sofrem junto conosco. Perfeito. Ivone, então, tudo é a mesma coisa. Anjo da guarda, mentor, guia, protetor, amigo espiritual, são os nossos amigos espirituais, como lembrou de Joma, que estão aí para nos ajudar a não fazer tanta bobagem. Continuamos fazendo, mas eles ajudam para a gente não fazer tantas bobagens assim. Eu já dei muito trabalho, agora estou dando medo. Pois é. Aos poucos, a gente vai dando menos trabalho, como disse o Antônio aqui. A gente já no século XXV, a gente não vai falar mais e morte. A gente não vai estar matando ninguém mais. Antônio, a Débora, lá de Duque de Caxias. Gostaria de saber, na hora do Evangelho do Lar, posso utilizar outro livro da doutrina para a leitura dos capítulos ou somente o Evangelho segundo o Espiritismo? Débora, hoje eu estou contando todas as minhas histórias, já estou me botando aqui. Só pega o exemplo hoje. Veja bem, eu quando comecei a fazer esse tipo de trabalho na minha casa, meus filhos ainda eram pequenos, volta de 10 ou 8 anos por aí, eu comecei fazendo, lendo o Sermão da Montanha, direto do Evangelho de Mateus, que eu acho lindo aquilo, achei que podia passar para eles isso. Então era o Evangelho, não era o Evangelho do segundo o Espiritismo, Sim, era a Bíblia. Mas era direto do Evangelho de Mateus. Aí, lógico, aquilo acabou logo. Aí eu passei para uma coisa que eu senti que eles gostavam. Passei a ler o Minutos de Sabedoria. Eles gostavam de abrir a página ao acaso e geralmente cada um botava a carapuça no mundo daquele ensinamento. E eram que menininhas mensagens. Então eles passaram a gostar disso. Quando eles foram ficando um pouco maiores, modestamente, mas meus filhos sempre foram bons alunos, gostavam de estudar, eram muito perguntadores. Então eu achei que era melhor para mim ir direto para o livro Dois Espíritos e perguntar, perguntar, lendo e dando... Igual eu faço hoje com adultos. E foi isso que eu fiz. Aí depois, cada um seguiu o seu rumo para a faculdade, não sei para onde, depois se casaram, cada um segue o que quiser. Mas enquanto estiveram debaixo da minha jurisdição, eu procurei fazer aquilo que eu acho que é o certo. Hoje, eu faço o meu sozinho. A minha mulher gosta, nessa hora, de fazer outros tipos de orações lá, tudo bem. Eu faço sozinho. Eu estou lendo, por acaso, aquele Conduto Espírita do André Luiz. André Luiz. Para mim mesmo. Eu tenho botado muita carapuça, e dobra-se o cantinho da página, e ia ser comigo. E bota aí marcado, para eu ler de novo depois, para entender melhor. Então não é o livro que importa. É o momento que você está consagrando a saúde do seu lar. Isso é que é importante. O remédio que você vai usar, não é o mais importante. O importante é que você está afim de melhorar. Isso é que importa. Um dia vai acabar o evangelho. Você vai ler todo. Então vai ter que passar para outro livro mesmo. Então, fica à vontade. Ok. Um abraço, Débora. Importante é o seu momento de recolhimento, seu momento de prece, seu momento de sentimento, de união. Neste momento, aí com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, com o seu guia espiritual, com Deus, com Jesus, enfim, que você esteja em uma boa sintonia. Tá bom? A Natasha, aqui da Ilha do Governador, o que dizer quando se diz que o Brasil é pátria do Evangelho? Natasha, eu não sei se você leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se você não leu, acho que vale a pena ler. Acho não. Com toda certeza, vale a pena ler. Mas o problema é que nós lemos, Natasha, e na maioria das vezes, interpretamos errado. Já fazemos isso desde sempre, né? Desde que éramos judeus, antes de Jesus, queríamos um guerreiro, que viesse libertar Jerusalém do Império Romano. Então, nós queríamos o Messias, mas que viesse armado. Um general. Um general. Um combate. Exatamente. Para expulsar o inimigo. E nós imaginamos hoje que o Brasil, pátria do Evangelho, o coração do mundo, é o Brasil hegemônico, que vai dominar outras nações. Não, em absoluto. Nem mesmo em termos evangélicos. O que nós podemos garantir para você, Natasha, e aí, baseado nas palavras de Jesus, nesse mesmo livro, Sim, o Brasil é a pátria do Evangelho. Porque Jesus que disse, ele não brincaria, ou não mentiria para nós. Mas pátria do Evangelho, eu acho que o melhor exemplo para a gente ver a pátria do Evangelho, é você ir no Saara. Aqui no centro da cidade, ali, Rua da Alfândega, e ali já assim, a centro da cidade do Rio de Janeiro, para quem está fora do Rio. A mistura que tem ali, né? Ali nós temos chineses, árabes, judeus, temos todas, africanos, coreanos, temos todas as nações representadas, até Carioca. Até Carioca. Tem até Carioca ali. Todas as nações representadas ali, e convivendo, Natasha, harmonicamente. Uma coisa que só existe no Brasil. E a ideia de pátria do Evangelho é de viver isso. O Brasil só vai ser pátria do Evangelho quando eu for a pátria do Evangelho, quando você for a pátria do Evangelho, quando o Antônio, o Djalma aqui, formos a pátria do Evangelho. Quando nós estivermos evangelizados. Quando, há exemplo de Paulo, né? Eu gosto muito de lembrar Paulo, já não sou eu que vive, mas o Cristo vive em mim, né? Eu sou a carta viva do Evangelho. Aí sim, o Brasil, nesse momento, o Brasil vai ser pátria do Evangelho. Mas, vai ser efetivamente. Mas hoje já é dentro do trabalho e que nós fazemos, nós entendemos. Vou dar uma sugestão para ela. Sim, claro. Olha só, eu tenho gostado muito de uns vídeos que eu tenho visto no YouTube do Haroldo Dutra Dias. Sobre esse assunto, eu achei interessante o raciocínio que ele usa. Eu vou tentar só passar você rapidamente que ele, mas ele inverte o processo. A gente imagina que o Brasil pátria do Evangelho, ele é composto por pessoas evangelizadas. Eu acho que ele, não, eu também concordo. O Brasil é pátria do Evangelho porque é a terra das pessoas que precisam se evangelizar. Nós estamos aqui porque nós estamos precisando de evangelização. E talvez em outros países não encontraríamos essa facilidade de nos evangelizar por meio da doutrina espírita. então Jesus pegou toda a turma braba que estava por aí. Como ele diz o Haroldo Dutra isso? O Haroldo Dutra diz. Pegou a turma braba. Inclusive eu, diz ele. Mandou para o Brasil. Olha, vocês têm que tomar jeito. Se vocês querem ser no futuro exemplo do mundo, vocês vão se juntar lá para aprender o Evangelho, vão estudar. Como nós acabamos de discutir antes aqui, o Evangelho no lar. Você acha que em algum país do mundo, alguém está preocupado em fazer isso? Não está. Então nós, mas nós não podemos ter a pretensão, a presunção, a soberba de achar porque existe essa frase que nós estamos acima dos outros. Nós somos um país à pátria do Evangelho. Ao contrário, nós somos um país dos necessitados do Evangelho. E por isso estamos aqui, Natasha, por sermos necessitados do Evangelho. Não é para pregar o Evangelho para ninguém. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos. É para o espelho. Pregar para o espelho. Olha para o espelho, exatamente. Ô, Djal, acabou o tempo. Eu ia passar a pergunta para o Djal, mas acabou o tempo, meu Deus, eu nem vi. apostou muito rápido aqui. Nós voltamos, então, em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Olá, ouvintes e fãs da Rádio Rio de Janeiro. Aqui é o Marcelo Daiman. No dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, estarei com a Natasha Mequena e Thiago Brito num show em benefício da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro, chamado A Música Espírita Está No Ar, que será no grupo Regeneração no Maracanã, em frente ao ERJ. A contribuição é de R$ 30,00 e as vagas são limitadas. Veja a lista das casas espíritas que estão vendendo a entrada no site da Rádio Rio de Janeiro, radioriojaneiro.am.br ou então ligue 3386-1400-1. Nos veremos por lá. Um grande abraço a todos e segue o sol! Segue o sol! Segue o sol! Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção ouvinte você que curte a Natasha Mequina Marcelo Daimon e Tiago Brito não pode perder o show A Música Espírita está no ar um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro domingo às 14 horas no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier 609 no Maracanã mas seja rápido os lugares são limitados a contribuição individual será de 30 reais mais informações no site rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou no telefone 2 1 3 3 8 6 1 e quatrocentos opção 1 nos vemos lá Você não pode perder a peça Paulo Estevam o musical de Chico Xavier pelo espírito de Emanuel com direção geral de Kaique Assunção o elenco é de primeira linha com a Natasha Mequina a Riovaldo Filho Kaique Assunção Haroldo Mendonça Marcelo Daimon As apresentações serão nos dias 26 de agosto domingo às 7 da noite na Lona Cultural Municipal João Bosco Avenida São Félix 601 Vista Alegre O ingresso é 60 reais inteira e todos que levarem um quilo de alimento não perecível pagam 30 reais e no dia 1º de setembro sábado às 7 da noite no Teatro Municipal Raul Cortês Praça do Pacificador sem número no centro de Duque de Caxias o ingresso é 50 reais inteira e a promoção antecipada 25 reais informações pelos telefones 3088-6519 da produção 99531-5253 e da Lona Cultural 2482-4316 não perca Vem aí o quarto feirão pró-remanso fraterno no dia 26 de agosto domingo de 9 às 5 da tarde local Centro Educacional de Niterói o Centrinho na rua Itaguaí 173 Pé Pequeno você encontrará barracas com belíssimos artesanatos livros CDs comidas típicas e os shows musicais que fazem tanto sucesso durante o evento participe e ajude a obra de Raul Teixeira Entrada Franca a Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro está na presente contamos com você também 13 horas e 30 minutos voltamos a apresentar respondendo aos ouvintes apresentação Valdenir Cruz bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa respondendo aos ouvintes como dissemos no início felizmente não conseguimos responder a todos porque tem centenas de pessoas participando pelas várias mídias e não temos como atender a todo mundo aqui de pronto mas aos poucos vocês nos derem tempo nós vamos atender a todo mundo como o pessoal do Facebook eu respondo depois para o Facebook eu vou dar uma passada aqui nos nossos amigos do Facebook como a Cristiane Veiga a Cláudia Ryan que participaram aqui conosco a Mariane Marianela lá de Buenos Aires um abraço Marianela Cira Aluello Andréa Meirelles Andréa Xavier Mirandela Isabel Mirandela um grande abraço Mirandela quem mais aqui Márcia Zanon também participando conosco Maria Clarinha Portugal um abraço Clarinha grande abraço para você Rosângela Costa também participando Luiz Cláudio de Souza Luiz Cláudio de Souza Balbi grande abraço Balbi lá do Maranhão participando conosco Marco Aurélio também participando Patrícia Avelar Liliane Oliveira que adora o programa nós também adoramos Liliane não é porque fazemos não mas gostamos muito do programa a Patrícia Avelar só tem boas palavras para todos que bom né a gente está repetindo aqui as palavras do Cristo Paiva Fátima também participando lá de Resende no sul do sul fluminense um abraço Paiva Belo Horizonte a Patrícia Avelar lá de Belo Horizonte Maria do Carmo Ribeiro participando Márcia Fonseca obrigado pela mensagem quantas saudades de ouvi-los obrigado Márcia a Marinela falamos dela Maria do Carmo Ribeiro mais quem aqui Maria Clarinha já falamos da Maria Clarinha também Cristina Franco um abraço Cristina Márcia Fonseca grande abraço Maria Marfer Maria Miriam Ferreira Mônica Cristina Miriam Ferreira está aqui conosco mas quem aqui Rita Pimenta sempre participando Neide Guimarães um abraço Neide para você obrigado pela participação Jussana Galou Kidio acho que a pronúncia não foi essa Jussana me perdoa um nome grego aqui a Rosângela Costa participando conosco Ana Virginia Maria Cristina Cris também participando Suzy Batista Patrícia Colodete Colodete Suzy Batista Débora de Araújo Cíntia Carute lá de Ribeirão Preto participando também Sandra Sampaio obrigado Sandra grande abraço a todos nossos amigos Lousane Conceição aqui também um abraço para você e obrigado por todos vocês participarem conosco aí depois do programa na primeira oportunidade que eu tiver de tempo eu entro lá no Facebook para responder a todos vocês continuando aqui as nossas perguntas ainda da semana passada peço desculpas aos nossos ouvintes de novo por não conseguir responder tudo mas a gente vai aos pouquinhos o Djalma tem um rapaz aqui ou um rapaz ou uma moça não sei não deixou nome nem bar ele cita aqui aquela passagem do evangelho onde Jesus expulsa os os espíritos imundos e eles né assustam os porcos ele diz aqui no caso dos porcos e a legião de demônio no rapaz os porcos morreram afogados e os donos botam Jesus para fora da cidade toda essa perda de porcos e os donos ficaram como é que ficou isso Jesus quis fazer isso quis dar prejuízo às pessoas matar os porcos as pessoas ficaram no prejuízo qual é a interpretação segundo a doutrina espírita dessa passagem evangélica vamos começar por parte primeiro esse rapaz que era um jovem segundo naquela época era um endemoniado que eles estavam com um espírito que seria um demônio que seria um espírito terrível ele foi levado para os apóstolos apóstolos não conseguiram curá-lo aí levaram para Jesus Jesus então repreendeu os apóstolos homens de pouca fé se tiver desfé poderia transportar as montanhas Jesus então ora e aqueles espíritos abandonam o rapaz eu sempre tive muita curiosidade sobre essa passagem fui procurar fui fundo encontrei num livro do irmão X não me lembro agora de um momento que fala sobre essa passagem e a versão do irmão X é totalmente diferente dessa de que os pocos perfeito a versão do 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 irmão X é que após a cura ele disse Senhor eu vou segui-lo até a hora da minha morte agora ouça só o que Jesus disse segundo o irmão X não você não vai me seguir você vai seguir o seu pai porque sofreu muito por sua causa e ele precisa de você o pai dele já era idoso estava cabulhado quase morrendo exatamente por causa daquele problema então Jesus o aconselha a voltar para junto do pai e cuidar do pai na sua velhice veja só como é interessante isso então totalmente contrário a essa versão porque é aquele negócio quem conta um conta aumenta um ponto então eu não acredito que Jesus pudesse tirar aqueles demônios e colocar nos animais que culpa tem os animais então não há não há a menor possibilidade disso eu fico com a versão do irmão X que seria o Humberto Campos não é isso? o espírito evoluído que conta uma história diferente e coloca Jesus como um pai que aconselha dá um conselho maravilhoso volta para o seu pai que está idoso e necessita da sua presença tal sofrimento que ele teve enquanto você estava doente pode ser que quem escreveu isso também está querendo passar uma mensagem meio parabólica ou alegórica porque sabe que o porco não é um animal muito bem visto pelos judeus pelos judeus pelos semitas em geral então quando ele descreve por isso que eu falo vou ter sido uma versão verdadeira a ser do irmão X e a versão de quem escreveu que dá ênfase dizendo que como o porco é um animal imundo até o nome já é ruim aí os espíritos imundos foram para os porcos entende? eu acho que é isso então na hora de escrever escreveu isso eram tão imundos os espíritos que o único animal em que eles podiam se abrigar eram os porcos não quer dizer que isso aconteceu para o sofá é e com um assunto tão sério Jesus não ia colocar isso em termos chulo só para fechar esse assunto o amigo que escreveu aqui lembrando que um espírito humano jamais pode incorporar me permita que a palavra um animal ele pode ter assustado pode ter assustado agora uma incorporação os espíritos entraram nos porcos isso é totalmente contrário é a versão de quem escreveu não entender de espiritismo porque naquela época não existia que provocar o prejuízo do dono dos porcos não seria também nada desse jeito é com certeza o nosso amigo João Paulo Antônio lá de Barueri ele fala aqui um pouco sobre mediunidade quando era adolescente ganhou uma revista sobre tarot e passou a tirar a sorte das pessoas como até uma coisa de brincadeira e por intuição falava coisa das quais ele não poderia saber e as pessoas acabavam se encantando com aquilo depois de um tempo ele parou de fazer isso poderia eu ser médium e ter perdido essa característica devido ao mau uso que fiz pergunta o João Paulo João veja bem perder a característica você não perdeu se você era de fato um médium como essa característica é muito fortemente vamos dizer assim originada nas nossas condições orgânicas do nosso próprio corpo somático você não perde isso agora realmente se você eu acredito que você tem alguma propensão mediúnica porque se você aprendeu de brincadeira o tarot mas começou a falar coisas plausíveis coisas certas algum espírito estava lhe orientando mas como disse o Valdemir em uma outra resposta existem vários tipos de espíritos segundo a tabela proposta por Allan Kardec então o espírito poderia ser não ser um espírito mau até ter algum conhecimento mas ser meio um galhofeiro meio brincalhão meio da confusão fazia de tudo como você parou de fazer isso aí eles se afastaram mas não quer dizer que outros espíritos com outros propósitos não venham para junto de você então não recomendo que você continue brincando com o tarot recomendo que você procure outro tipo de coisa por exemplo o evangelho que a gente fala tanto aqui livro dos médiuns dos médiuns bem lembrado do evangelho livro dos médiuns e você vai estudando e vai procurando se orientar saber mais a respeito que aí espíritos de outro nível com outras intenções é que vão se aproximar de você ok um abraço para você o Nelson lá de Maricá como a doutrina espírita entende quando você faz cirurgias estéticas tais como lábio leporinos orelha de abano estrabismo etc 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 o Nelson no programa pinga fogo feito pelo chico chevere na década de 1970 na antiga tv tupi essa pergunta foi feita não necessariamente nesses termos mas sobre até cirurgias não necessárias como lábio leporinos mas como estética mesmo como cirurgia plástica não é nada demais em você fazer uma cirurgia plástica se você está insatisfeito com aquilo agora é importante você saber que o corpo é temporário que o corpo vai morrer estando bonito ou estando feio gordo ou magro você vai ter que deixar o seu corpo em algum momento é importante que você trate do espírito mas o corpo precisa ser tratado e uma pessoa com lábio leporino com orelha de abano como você falou aqui como estrabismos e tantas outras coisas inclusive ela sofre muito dentro da nossa sociedade hoje com o chamado bullying principalmente criança então cuidar disso é nada de anormal nisso Nelson a doutrina prega o belo a doutrina é bela então nós precisamos pregar o belo sim precisamos fazer o belo sim mas lembrando que o belo real essencial precisa ser o espírito tá bom Nelson um grande abraço para você Djalma Érica de São Gonçalo com esse programa agora entendi o porquê me sinto mal quando realizo o culto no lar acho que é devido a mediunidade ela não faz uma pergunta ela só faz um comentário aqui infelizmente não consigo realizar o culto por que uma pessoa não consegue realizar o culto ela se sente mal pelo menos dá uma explicação aqui para Érica ela acha que a mediunidade ela se sente mal quando vai fazer o culto o que que se pode fazer nessa situação a mediunidade não tem nada a ver com o culto no lar não pode ser um empecilho de maneira nenhuma né mesmo porque ela é orgânica então o que ocorre é o seguinte não está havendo ainda assim um preparo necessário para que o culto seja realizado esse preparo começa logo pela manhã fazendo a oração pela manhã direitinho tendo um dia saudável né e ir se preparando para o culto que vai fazer a noite ou a tarde o local também deve ser preparado local interiorizado de silêncio ela pega um livro vai ler um livro então agora ela não pode pensar em mediunidade porque quando você pensa você atrai então esse é um detalhe interessante muitas pessoas que tem mediunidade recebem espírito em casa se imantam porque fica o tempo todo pensando aí o espírito se manifesta ele é atraído o espírito não é atraído só pelos vícios desejos de paixões não e virtudes não é atraído principalmente pelo pensamento então isola essa parte aí você não é médium você é uma pessoa comum que necessita de religiosidade e está praticando o culto lá na hora foca exclusivamente na página que você vai ler em Jesus e aí você terá um culto normal o Eric o John está dizendo que na hora que você está fazendo o culto você não deve exercer a mediunidade a mediunidade ostensiva você vai receber intuições porque a mediunidade caseira não é uma coisa boa é proibida não é aconselhado e eu sugiro a você que procure uma casa espírita já que você se vê se sente médium busque uma casa espírita para que você eduque a sua mediunidade você estude isso para educar inclusive as entidades que estão lá trabalha isso tá bom um grande abraço para você Antônio Valdir Ladini Lopes não sei se é Valdinir ou é Valdini mas como não tem é então é diferente do meu aqui tem um Valdini sempre que o corpo está doente isso significa que o espírito está doente também ou às vezes não bom a gente tem que interpretar o seguinte o espírito propriamente dito até onde a gente pode entender porque nós não temos ainda nem capacidade de descrever exatamente a composição do espírito mas imaginamos que seja uma energia ou algo semelhante eu não acredito que ele sofra doença ou coisa parecida quem pode estar recebendo influências do corpo físico é o perispírito esse pode porque ele é uma matéria até certo ponto parecida com essa tangível que nós estamos habituados é um pouco mais sutil mas é do mesmo tipo de componente então ele sofre as influências do corpo somático o espírito ele sofre as influências morais das práticas que ele mesmo tem usa o corpo para isso ou para aquilo porque o corpo meu usado segundo o que o meu espírito quer o meu espírito eu Antônio de Pá do Espírito é que decida o que eu faço com o meu corpo com a minha atitude como eu trato as pessoas então isso pode trazer consequências não muito boas para mim às vezes ataca o meu corpo somático e reflete no perispírito mas no espírito do Antônio vai ficar marcada essas manchas morais em que eu escorreguei se elas podem ser no futuro causa para doenças somáticas a gente pode agir tão mal moralmente que no futuro aquilo cause um câncer uma cirrose logo que seja pode acontecer ou pode ficar só no campo psicológico comportamental influência tem sempre a influência mas não como uma doença específica que você vai tomar um remédio aqui e vai melhorar ou não tem cura a doença do espírito sempre tem cura não é de jama igual aquela história do suicídio tem sempre um jeito não é definitivo não há mal em reparar eu vou dizer uma frase do Emmanuel não é minha está no Fonte Viva quando se trata de doença ele diz o comprimido ajuda diz o Emmanuel e a injeção melhora mas os verdadeiros males partem da mente mortal então não estou discordando de você mas o que é doerce o espírito ele adoece mas não fisicamente como tem espírito ele adoece moralmente moralmente exatamente agora essas doenças morais podem ser causas para outras doenças no futuro eu posso essa superção aqui e está causando doenças terríveis para mim mesmo moralmente falando e no futuro eu vou deságua no corpo físico o corpo físico é o corpo de excreção então é muito mais provável que o corpo físico sofra as influências das doenças do espírito do que o espírito sofre as influências das doenças do corpo porque as do corpo são consequências diretas da ação do espírito ação moral do espírito perfeito exatamente e aqui a Roseli numa sessão espírita com olhos fechados e orando depois de abrir os olhos vi dois espíritos atrás de mim e um do outro lado da sala o que isso quer dizer? quer dizer Roseli que tinha espíritos onde você estava tanto que você viu e quer dizer que você tem uma mediunidade se você viu uma mediunidade chamada vidência e que eles estão por toda parte e que eles estão por toda parte pergunta 459 do livro dos espíritos Kardec diz pergunta se eles influenciam e eles muito mais do que você pode imaginar de tal ponto que somos nós que coordenamos vocês somos nós que dirigimos vocês então eles estão em todas as partes em toda parte os bons ou os maus dependem aí de novo como o Antônio falou aqui como falamos sempre depende da nossa sintonia depende do nosso pensamento o que eu estou pensando eu vou atrair bons ou maus de acordo com a minha sintonia tá bom? um grande abraço para você Djalma a Rosângela Costa está lá do Rio Cumprido Edson o nosso modelo e guia é Jesus certo? certíssimo pergunta 625 lá do livro dos espíritos não é isso? ou 621? 625 625 625 do livro dos espíritos aí ela pergunta se eu discordar de algum ato por exemplo do Divaldo Franco estarei cometendo alguma arbitrariedade? pergunta ela absolutamente não o Divaldo é uma pessoa comum como outra qualquer é um ser humano como qualquer outro não só você vai discordar dele como ele vai discordar de você isso é comum isso aliás é discordar dele várias vezes de vez em quando essa notícia é discordando do Divaldo isso também não quer dizer que as pessoas que estão discordando estão certas é o livre-arbítrio cada um usa essa capacidade essa liberdade de escolher eu gosto muito de separar isso existe a liberdade de escolher e a capacidade de escolher não temos ainda a capacidade temos a liberdade de escolher e escolhemos eu por exemplo discordo de muitas coisas no início não eu ia todas as países agora eu já discordo de algumas coisas como discordo de outros como discordo de mim também como discordo de mim já disseram até na minha bolsa eu não gosto de você o que eu posso fazer? nada eu só faltei eu também não gosto de você porque geralmente quando uma pessoa não gosta da gente tem alguma coisa da gente também contra essa pessoa infelizmente isso é verdade é uma questão de atração então você agora tem que analisar fazer uma análise você não está sendo injusta porque trata-se de uma pessoa pública com um arquivo confidencial quase que perfeito eu por exemplo mesmo que discordo do Divaldo eu não vou dizer isso em público de maneira nenhuma porque a personalidade pública dele é fortíssima precisamos respeitar isso Chico, Divaldo, Raul Teixeira são companheiros assim de altos culturos eu digo assim são antenas paranormais fora do comum fora do comum então precisamos respeitar isso mas o certo é não discordar nem de pessoas comuns a gente pode até discordar Rosângela o que a gente precisa é respeitar eu discordo daquilo que ele falou mas o respeito até porque ele tem um milhão de coisas boas e uma coisa ruim então vamos ficar com as coisas boas e tem um secto atrás dele que eu vou te contar milhões além do que para você discordar você tem que estar muito bem embasado porque ele tem uma assessoria muito boa então não sei se a sua ou a minha assessoria é tão boa então vamos antes de discordar frontalmente vamos analisar para que nossos argumentos realmente sejam corretos liberdade para discordar tem agora tem que ter base senão complica vamos lá ok Rosângela um abraço para você obrigado aí pela sua participação o Raimundo da Niterói pergunta aqui Antônio como e quando a prece atua sobre espíritos presos a pesadas viciações afinal a situação deles não impede que a luz lhe chegue veja bem a luz sempre vai chegar até eles agora eles enxergarem ou não a luz aí já é um outro departamento então a situação deles com certeza estaria muito pior se não fossem as preces mesmo que eles não percebam que estão orando por eles entende se não ninguém orar a situação deles é muito pior a prece sempre faz efeito não faz aquilo que a gente que está rezando pedindo alcance de imediato a pessoa transformar-se na mata eles a descalcutar de repente não existe isso porque depende da vontade dele um dia que ele cair em si e sentir que precisa mudar alguma coisa aí ele vai ver a tal luz vai ser igual o Paulo caindo do cavalo lá quando viu o mestre e aquela luz aí ele cai em si e realmente as preces começam a fazer um efeito mais profundo mas nunca nunca jamais a prece é inútil perfeito e lembrando aqui do André Luiz também no nosso lar ficou no umbral ficou há oito anos no umbral e quando ele lembrou de fazer uma prece a luz chegou a luz já estava perto dele ele conseguiu ver a luz tá bom Raimundo um abraço pra você Cecília Curis Cecília lá de Curisica pergunta aqui se os animais domésticos tem obsessores não Cecília animal não tem culpa animal não tem pecado animal não erra ele vive de instinto os seus donos sim tem obsessores e esses obsessores podem influenciar os animais podem assustar os animais mas não obsessores os animais tá bom um grande abraço pra você estamos fechando aqui o tempo mas só pra fechar todo mundo aqui da semana passada hoje nós zeramos aqui as questões a Mônica Trancoso aqui da ilha meu cachorrinho desencarnou recentemente o que acontece com o espírito dele ô Mônica segundo o livro dos médios é o Erasto se não me engano quem diz isso mas segundo os amigos espirituais esses espíritos ou esses princípios espirituais de animais eles são reencarnados quase que de imediato há uma equipe espiritual pra cuidar que cuida desses animais imagina aqui uma equipe de Francisco Francisco de Assis um amor que ele tem pelos animais e quando esse animal desencarna ele é quase que imediatamente reencarnado então provavelmente dentro dessa lógica o seu cachorrinho já deve estar também reencarnado quem sabe ele volta pra sua casa quem sabe você encontra daqui a tempo um cachorrinho e vai ser aquele mesmo que já esteve com você em algum tempo isso aconteceu com o Chico Xavier Chico recebeu uma cachorrinha que já tinha sido dele desencarnou voltou e ele reconheceu o cachorrinho depois eu não conseguiria reconhecer porque não tem essa bola toda mas com certeza ele reconheceu tá bom? olha nós agradecemos muita participação de vocês conseguimos não responder nenhuma pergunta de hoje mas zerei as questões que ficaram da semana passada das semanas anteriores zeramos todas aqui e na semana que vem por favor eu começo a responder nas questões de hoje tá bom? agradecendo muito aqui a participação do Antônio e do Djalma do Claudio e do Caio ali na técnica que sempre nos ajudando a Sheila no telefone também obrigado e você aí do outro lado em qualquer lugar do país ou do planeta que você estiver um grande abraço pra você muito obrigado e até o nosso próximo programa se Deus quiser fique agora com o programa da Casa de Francisco aquele programa sensacional maravilhoso de uma utilidade pública fantástica que eu tiro meu chapéu pra esse trabalho que eles fazem grande abraço até lá a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes este programa é um oferecimento dos mantenedores do clube da fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte rádio